O cara que mais se assemelhou ao Gamarra no Corinthians foi você, só que um detalhe, ó, talvez se a gente pegar a carreira do Gamarra, a carreira não entrou de título, mas ele era muito, ele era impressionante, só que você, no Corinthians, no Corinthians você jogou mais que o Gamarra. Até esses dias teve uma brincadeira, né, você jogou mais, aquela brincadeira que o pessoal faz hoje em dia, aí me perguntaram do Gamarra, falei assim, no Corinthians o Chicão jogou mais, com toda humildade. Foram seis anos aí, 247 jogos, 42 gols, o segundo zagueiro que mais voltei na história do clube, oito títulos, mas na carreira no geral, o Gamarra é um exemplo, né, Beide? O cara que joga uma Copa do Mundo e não faz uma falta é espelho pra todo zagueiro.